Olá pessoal, em alguns momentos a gente precisa saber qual é a resolução da imagem em número de pixels por centímetro, número de pixels por polegadas, que a gente tem aquele DPI e para fazer isso nós vamos aprender uma metodologia aqui no R utilizando o ESP Image só lembrando que alguns comandos aqui a gente já ensinou aulas atrás e é muito importante vocês assistirem a essas aulas para entender como a gente utiliza esse pacote iniciando aqui, a primeira coisa que nós vamos fazer é apagar a memória do R vou vir aqui nessa vassourinha, vou também ativar o pacote então Library, ESP Image, vou dar aqui um Ctrl Enter, então a gente ativou o pacote já ensinei como que a gente abre qualquer imagem do seu próprio computador em últimas aulas nessa aula a gente vai utilizar um arquivo de exemplo do próprio pacote então vou escrever aqui a função para a gente carregar esse exemplo, o exemplo de número 3 vou criar um objeto, poderia ter qualquer nome, vou chamar de M M igual a L, underline, imagem vou colocar aqui o EX, que contém o endereço desta imagem plot igual a verdadeiro, só para a gente verificar aqui a nossa imagem então o que acontece, a gente tem um objeto de referência que a gente sabe qual é a sua dimensão eu sei que eu tenho 8,5 centímetros nesse cartãozinho então o que nós vamos fazer é utilizar uma função dentro da qual nós vamos clicar nessas extremidades e ele vai dar então quantos pixels que a gente tem dentro desses 8,5 centímetros a gente vai ter a resolução aí das imagens em DPI então vou criar um objeto chamado resolução, poderia ter qualquer nome igual a PIC, resolução vou colocar aqui o nosso objeto chamado IM e outra informação importante que eu preciso colocar aqui é o quantos centímetros que tem esse objeto ele tem 8,5 centímetros vou dar aqui um CTRL ENTER e aí quando a gente dá um CTRL ENTER ele já nos dá a condição de vir aqui e clicar nessas extremidades às vezes essa linha não vai ser certinha ela pode sair um pouquinho inclinada para cima ou para baixo então é legal a gente fazer várias medidas a fim de que por meio da média a gente consiga chegar num valor mais correto mas de certa forma é uma metodologia bem eficiente para a gente obter aqui a nossa resolução da imagem a partir do momento que você colocou aqui o número de tracinhos que você julga aí que está bem representativo da sua imagem basta a gente clicar aqui em finalizar indo em finalizar então a gente criou esse objeto chamado resolução vou dar aqui um CTRL ENTER então a gente consegue ver as coordenadas iniciais e finais de cada um desses pontinhos desses cliques que a gente deu o comprimento de cada uma dessas linhas em pixels e aqui a gente já vai ter quantos pixels que a gente tem por polegada e quantos pixels que a gente tem por centímetros e essa informação é muito importante tal como nós vamos ver nas próximas aulas bem? então é isso aí pessoal continue assistindo aí os vídeos dessa playlist chamado pacote SP Image vocês vão aprender a utilizar direitinho esse pacote até a próxima aula